Mamãe, por favor, não se preocupe, com todo carinho te escrevo agora. Sei que estás sofrendo com a minha ausência, eu sinto saudade também da senhora. A vida que levo não é muito boa, mas estou lutando com todo fervor. O que me maltrata é a falta que sinto de você, mamãe, e do meu interior. Tentando encontrar meu novo horizonte, deixei para trás as raízes queridas. Atirei-me ao mundo em busca de sonhos, para ver onde está a minha estrada da vida. Mamãe, não lastime, não estou doente. A minha jornada tenho que seguir. Às vezes eu choro, mas escondo o pranto. Me despeço agora, pois tenho que ir. Até qualquer dia, um abraço a todos. Não dê atenção aos lamentos meus. Um beijo do filho que não te esquece, se cuide, mamãe, e fique com Deus. Que bom se eu pudesse ter este papel, que agora está entre suas mãos. Sei que estás distante, eu não posso vê-la, mas está pertinho do meu coração. Obrigado, muito obrigado. Obrigado.